Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Chuvas em Belém causam transtornos e alagamentos constantes. Professores alfabetizadores do Pará se reúnem para socializar experiências. Há soluções para a falta de estacionamento em Belém. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. Emopa e Terça dos Homens realizam parceria em prol da vida. E o bate-papo musical com a cantora paraense Jéssica Gessi. Hoje é sexta-feira, 23 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos alagamentos em Belém. As chuvas já começaram na capital paraense e tem sido cada vez mais fortes e frequentes. Com elas inicia também uma grande preocupação, os constantes alagamentos. Durante o período mais chuvoso, muitas imagens registradas na capital paraense são assim. Ruas alagadas e canais transbordando. Para mudar essa realidade, são realizadas limpezas nos canais da cidade. Aumentamos o mais efetivo de máquinas, homens e equipamentos. Para você ter uma ideia, nós estamos com mais de 2 mil homens em toda a cidade. Nós estamos com mais de 240 máquinas e equipamentos, entre caçambas, entendeu? Dragas flutuantes, para que a gente possa fazer realmente uma limpeza adequada nos canais. Para que as águas possam fluir normalmente e não encherem as casas, procurando realmente tirar todo esse lixo dos canais. E só vamos conseguir, claro, fazer um reconclamo da população, da comunidade, para que ela nos ajude. O principal motivo para os alagamentos em Belém está relacionado aos canais. É grande a quantidade de lixo e entulho encontrados nesses locais durante o processo de limpeza. E essa é uma realidade presente em toda a cidade. Para mudá-la, é necessária a parceria da população. O único dia que a gente não coleta é domingo e muitas das vezes você passa domingo, as portas das casas, as beiras de canais estão cheias de lixo domiciliar, que é uma pena, porque realmente domingo nós não temos essa coleta. Ficando no meio ambiente esse lixo, você vê que os próprios catadores, a própria população, muitas das vezes até mendigos de rua vão e jogam esse lixo, espalham pelas ruas, que é um perigo. E aí sim a coisa se agrava mais, porque os alagamentos acontecem realmente com esse lixo. Mas as limpezas acontecem por períodos e o lixo no entorno dos canais é diário. Aqui nesse canal, próximo à passagem em Mirandinha, os entulhos ficam acumulados e com as chuvas o canal transborda. Um transtorno para os moradores daqui. Os carrinheiros acabam de tirar, a prefeitura manda tirar, acabam de tirar, aí os carreteiros vêm e jogam de novo. Aí não tem condições, fica sempre cheio aí. E se a gente fala, eles ficam rebarbados, se rebarbam com a gente. O lixo se acumula, os canais transbordam e para a dona Maria, isso poderia ser resolvido com conscientização e fiscalização. Se tivesse uma fiscalização, que impedisse jogar em qualquer hora esse lixo aí, mas não tem, não tem, não tem nada. Eles jogam a hora que querem, jogam onde querem, não estão nem aí, é assim. E nesta manhã, o trecho da Travessa Lomas Valentinas, entre a Avenida Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, aqui em Belém, foi interditado para a retirada de uma árvore do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves. A necessidade retirada da árvore da espécie Tassi Branco, com mais de 25 metros de altura, foi detectada em uma vistoria dos engenheiros da SEMA. A árvore tinha ficado desestabilizada após as fortes chuvas da última quarta-feira. O Pará está entre os estados que mais desperdiçam água no Brasil. Segundo pesquisa do Ministério das Cidades, quase 50% de toda a água tratada no estado não chega onde deveria. O Pará está em nono lugar entre os estados que mais desperdiçam água no país. Segundo análise, 48,9% de toda a água tratada em reservatórios vaza através de adutoras e redes mal conservadas. De acordo com a pesquisa, o ideal é que a taxa de desperdício seja de até 20%, mas nenhum estado alcançou essa marca. O Norte é a região que mais desperdiça a água no país, 50,8%. A região Nordeste ocupa a segunda colocação com 45%. Em seguida, vem a região Sul com pouco mais de 35%. A região Centro-Oeste e Sudeste ocupam a quarta e quinta colocação com a mesma taxa de desperdício, 33,4%. E ainda falando dos efeitos das chuvas, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará estão no município de Rondon para avaliar o impacto das erosões causadas pelas fortes chuvas que atingem a região nesse período. Nove grandes crateras foram registradas no município. O resultado da avaliação das erosões e as ações emergenciais que serão tomadas devem ser divulgados ainda hoje. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esse final de semana em alguns pontos da Amazônia. Em Belém, o tempo deve ficar nublado com probabilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Em São Domingos do Capim, no Pará, o final de semana deverá ser de muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. E em Macapá, no Amapá, o final de semana deverá ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 33 graus. Agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Pará divulga amanhã a lista dos aprovados no processo seletivo 2015. Este ano foram ofertadas 5.555 vagas somente no vestibular tradicional, que teve cerca de 129 mil inscritos. Patrícia Nascimento tem as informações. Os dados do Enem já foram repassados para a Universidade Federal do Pará e já estão sendo processados. A cerimônia oficial de divulgação do listão dos aprovados no vestibular 2015 inicia neste sábado, às 8h30 da manhã, quando a Comissão Permanente de Processos Seletivos homologa a lista dos aprovados e entrega ao reitor para que seja divulgada para a imprensa em uma entrevista coletiva no Centro de Eventos Benedito Nunes, dentro da Universidade Federal do Pará. A previsão da UFPA é de que a tradicional leitura do listão inicie por volta das 10h da manhã. Meia hora depois, esses dados devem ser divulgados no site da UFPA. Quem quiser conferir pessoalmente, a lista será fixada nos quadros de aviso em frente ao Centro de Eventos Benedito Nunes. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E para quem pretende ingressar na universidade ainda este ano, fique atento a mais uma oportunidade. Na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, abre as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Para ingressar no programa, os candidatos devem ter realizado a prova do Enem 2014 e obtido no mínimo 450 pontos na média das provas, além de não ter zerado a redação. A primeira e segunda chamada do processo deverá ser divulgada nos dias 2 e 19 de fevereiro, também pelo site. O ProUni oferece às pessoas de baixa renda bolsas parciais ou integrais em universidade da rede privada. As inscrições para o processo são realizadas exclusivamente através do site prouniportal.mec.gov.br de 26 a 29 de janeiro. E ainda falando em educação, o número de inscrições para a edição do primeiro semestre do SISU de 2015 bateu recorde. Após menos de quatro dias, 2.651.682 candidatos se inscreveram. O estado com o maior número de inscritos é Minas Gerais. No Pará, mais de 85 mil pessoas se inscreveram. Nesta quinta-feira, professores alfabetizadores de 19 cidades do Pará se uniram em Belém para socializar experiências. A atividade fez parte da segunda formação de educadores do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. O Polo Belém é composto por 19 municípios. Entre eles, estão cidades da região metropolitana de Belém e de outras regiões do estado, como Salvaterra, Tailândia, Barca Arena, Ponta de Pedras e Limoeiro do Ajuru. O evento é a culminância da formação em alfabetização matemática, que aconteceu em 2014. O seminário reuniu 210 professores. Tivemos um primeiro momento, que foi a formação em alfabetização em linguagem, no ano de 2013. No ano de 2014, nós tivemos o prosseguimento com a alfabetização matemática. E esse momento é um momento de culminância geral da formação, que nós chamamos de seminário de avaliação de formação. Então, agora, nesse momento, nós reunimos todos os professores que são orientadores de estudo, que são aqueles que vão formar nos municípios os alfabetizadores. Então, eles vêm socializar as práticas daquilo que foi teorizado, que foi exemplificado nas formações, que foram aplicados em sala de aula. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa determina que a criança deve ser alfabetizada até, no máximo, os oito anos de idade e completando o ciclo no ensino regular até o terceiro ano do ensino fundamental. Um compromisso que foi assumido pelos governos federal, estaduais e municipais e que começou a ser cumprido no início de 2013. As crianças precisam se alfabetizar até os oito anos de idade por causa da nova proposta de ciclo básico se formar em nove anos. Então, em nove anos, os três primeiros anos são considerados um ciclo de alfabetização. Porque se não acontecer essa alfabetização até os oito anos de idade, nós vamos reforçar uma realidade que já temos, que é a distorção de série e idade. A formação de 2013 contemplou a área da linguagem. Em 2015, a formação será direcionada às outras áreas integradas, como história, geografia, artes e ciências. A professora Gilma coordena as ações do Pacto pela Alfabetização no município de Cametá, em que 605 alfabetizadores fazem parte do programa. Um dos grandes desafios é a questão da localização. O nosso município é muito extenso, então tem furos, tem garapés. E as distâncias entre as escolas dificultam bastante o trabalho. Esse pessoal que mora no interior da cidade, eles vêm para a sede para receber a formação. Nós temos 24 turmas com 24 orientadores. Então essas turmas são turmas de primeiro ano, turmas de segundo ano, terceiro ano e a multissérie. E cada professor orientador recebe em torno de 20 professores. Os professores fizeram a socialização de suas experiências em sala de aula. O trabalho que nós desenvolvemos em sala de aula, com uma turma de primeiro ano, ela é conhecida, chamada como sequência didática. E ela é intitulada como Só um minutinho, que é uma história da literatura infantil, que é traduzida pela Ana Maria Clara Machado. E aí você faz toda a sequenciação dessa atividade. Nós contamos a história, as crianças se apropriaram dessa história, elas fizeram o reconto da história. E dessa sequência de atividade, eles foram trabalhando a questão da dezena e da sequência de 1 a 10. A população da zona rural já pode fazer a pré-matrícula para os cursos ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Campo. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. São cerca de 35 mil vagas para 116 cursos em todo o país. Quem estiver interessado deve procurar as delegacias do Ministério de Desenvolvimento Agrário, também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as Secretarias de Agricultura. É importante lembrar que cada pessoa tem direito a fazer três cursos de formação inicial continuada e um curso técnico. O resultado das inscrições estará disponível a partir do mês de março nas unidades de ensino. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Defensoria Pública da União está realizando um multirão no município de Altamira, no sudoeste paraense, para analisar os casos de moradores que serão atingidos pelo Lago da Hidrelétrica de Belo Monte. Os defensores públicos vão observar os casos pelos próximos três meses e verificar o reassentamento dessas famílias. A ação da Defensoria foi solicitada durante uma audiência pública realizada no município em 2014. A primeira etapa da Operação Lei Seca deste ano na região metropolitana de Belém acontece hoje e amanhã. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 200 agentes do sistema, incluindo os efetivos das guardas municipais e de órgãos de trânsito da Prefeitura de Belém, Ananindeua e Marituba vão atuar em 36 pontos distintos a partir das 21h até as 4h da tarde. Patrícia Nascimento tem mais informações. Serão fiscalizadas ruas, bares e postos de combustíveis. Em 2014, sete pessoas morreram e 202 ficaram feridas em acidentes envolvendo motoristas alcoolizados na região metropolitana de Belém. O objetivo da operação é diminuir o número de acidentes no período de festas de carnaval. A primeira etapa será mais educativa, mas até o início de fevereiro deve iniciar a segunda etapa mais repressiva. Doze pontos serão fiscalizados no período noturno com o uso de bafômetro. Dirigir alcoolizado é infração gravíssima e o motorista paga multa de R$ 1.970. A carteira de habilitação fica retida e o veículo é recolhido até que um condutor habilitado se apresente. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Começou ontem a verificação dos 13 radares localizados na BR-316 nos municípios de Belém, Ananideu, Amarituba e Benevides. Técnicos do Inmetro Pará usam um registrador instantâneo de velocidade para fazer as medições e as adequações necessárias. As multas emitidas só registram motoristas que trafegam pelo menos 10% acima da velocidade limite. E por falar no trânsito em Belém, a maioria dos motoristas que dirigem na capital paraense já viveu um problema muito comum, a falta de estacionamento. Ele é muito frequente, principalmente para quem vai para o centro da cidade. Para os especialistas, isso se deve a um grande número de veículos e a falta de planejamento. Nesta reportagem, você vai ver as soluções para esse problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil. Eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa, fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui, não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mas 7,6. Aqui, se faz 8, não encontra mais vaga aqui nesse pedaço, aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15, se faz 8, não encontra mais vaga. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E, além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã e estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então, ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que, normalmente, empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes, colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar, a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas, e você dotar a cidade também de espaços de garagens, que, normalmente, é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E a CEMOB realizou uma operação de combate ao estacionamento irregular no centro de Belém. Foram removidos oito veículos estacionados irregularmente e feitas 50 notificações. De acordo com a CEMOB, a partir de hoje, essa operação será contínua e acontecerá sempre a partir das seis e meia da manhã. Os veículos foram recolhidos ao parque de retenção localizado na travessa Padre Utique, próximo a Bernardo Sayão. Os condutores que tiverem seus veículos guinchados devem acessar o site da CEMOB e imprimir a guia de pagamento. Só depois do pagamento, a multa é possível a retirada do veículo. E você acompanha ainda nesta edição Ambientes Verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. Emopa e Terça dos Homens realizam parceria em prol da vida. E bate-papo musical com a cantora paraense Jéssica Gessi. Voltamos com o Nazaré Notícias. A cada dia cresce a busca pela qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos. E ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar. Veja nesta reportagem como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço. As plantas refrigeram o ambiente, melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial. Se combinadas com elementos decorativos, podem formar um lindo jardim. Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas. A arquiteta Marcia Lima desenvolve projetos funcionais, aliando o bem-estar com a beleza da natureza. Tem várias escalas de projetos paisagistas, desde o micro, que se refere a pequenos projetos, sacadas e residências, e o macro paisagismo, que é o projeto de paisagismo das cidades, em termos de praças, arborização urbana e tudo mais. E tudo é levado em conta quem vai usar, como vai usar e para que vai usar. É valorizar realmente o imóvel dando qualidade de vida. Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis. Podem ser de vários tipos, desde espaços meramente contemplativos, a jardins de recreação ou esculturais. E para cada estilo, há de se escolher a vegetação adequada. É muito importante ver a iluminação do espaço, porque tem espécies que se adaptam mais à sombra, outras mais ao sol. A incidência solar é muito importante. E também pesquisar quem vai usar o espaço. Se vai ter crianças no local, se a manutenção tem que ser de baixo, é uma manutenção mais prática. Então a gente colocaria plantas mais resistentes. As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém, junto com a palmeira sica, por ser mais resistente ao tempo. Já esta gave pode machucar por ter uma folha pontiaguda. Assim como os cactos, que são inapropriados para ambientes com crianças. A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente. É importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas, daninhas, pragas e outras doenças. Além de podar, replantar e também fazer adubações, é necessário para manter o jardim sempre bonito. É uma tendência mundial e realmente traz muita qualidade de vida. Porque é terapêutico, o jardim é terapêutico. E fora é totalmente ecologicamente correto. A gente sem a natureza, a gente não vive. E o conforto de uma cidade, até em termos de turismo também. Isso busca turismo para uma cidade. Uma cidade que é considerada como uma atração turística pela natureza, que é conservada, que é bem projetada, se traz dinheiro para a cidade. E com isso vai qualidade de vida para os moradores e para quem visita. Vamos falar de saúde. O Ministério da Saúde disponibilizou o estoque de 153 mil comprimidos do medicamento 3 em 1 para o tratamento de pacientes com o vírus HIV e AIDS aqui no Pará. A previsão é de que a dose tripla do medicamento comece a ser distribuída aos pacientes até o final desta semana. Os medicamentos são distribuídos pelo SUS e consumidos separadamente. A Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje, amanhã, mais duas etapas do dia D de combate à dengue e à febre chikungunya. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. Amanhã, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará na aldeia amazônica no horário de 8 ao meio-dia. O objetivo da ação é chamar a atenção da população sobre a importância dos cuidados e das notificações que auxiliam no trabalho de combate da SESMA. É importante lembrar que no dia D estarão informando não só sobre a dengue e a chikungunya, mas sobre todas as endemias provenientes desse período chuvoso. Belém fechou o ano de 2014 com 20% menos casos de dengue e nenhum óbito. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Vacinação antirrábica. Para alcançar a meta de 90% da população de cães e gatos vacinados contra a raiva em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde realiza amanhã a intensificação da vacinação antirrábica de cães e gatos nos bairros dos Jurunas e Guamá, das 8 às 13 horas. Patrícia Nascimento tem as informações. Serão 60 postos de vacinação. Alguns serão volantes para vacinar os animais de casa em casa. Em Belém, há mais de 11 anos, não há ocorrência de raiva em animais e há mais de 30 anos não há registros da doença em humanos. A raiva é uma doença que atinge o sistema nervoso central e não tem cura. Podem ser vacinados cães e gatos e as fêmeas que não estejam esperando o filhote. Os animais devem ter acima de 3 meses de idade. Os donos dos animais receberão um documento de comprovação da imunização. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Os contribuintes de Belém que farão o pagamento do IPTU 2015 já podem ter acesso à emissão da guia pela internet no site da Secretaria Municipal de Finanças. O contribuinte que não receber o carnê deve emitir a segunda via pelo site ou em uma unidade de atendimento da SEFIM. O imposto poderá ser pago em cota única com 15% ou em 10 parcelas, sem desconto. Os empresários do estado da Mapá devem ficar atentos às novas regras da Secretaria Estadual da Fazenda. A partir de junho deste ano, é obrigatória a emissão de um novo modelo de nota para o consumidor. A nota fiscal do consumidor digital deverá unificar o fluxo de dados de pessoas físicas, jurídicas e das empresas. Ao contrário da nota fiscal impressa, o documento pode ser acessado pela internet. Os comerciantes devem procurar a coordenadoria de arrecadação da SEFAS para solicitar o aplicativo, que será disponibilizado de forma gratuita. As empresas que não atenderem a nova medida poderão ser autuadas com multas e a suspensão do alvará de funcionamento. A Fundação Hemopa e o Grupo de Oração Terço dos Homens fizeram uma parceria para aumentar o Banco de Sangue do Hemocentro. Patrícia Nascimento tem informações. Larissa, quem vai explicar para a gente como vai acontecer essa parceria entre o Hemopa e o Grupo de Oração Terço dos Homens, que é um segmento da nossa igreja, é a Juciara Farias, que é gerente de captação de doadores do Hemocentro. Juciara, explica como vai se dar essa parceria, como vocês vão estabelecer essa relação de doação, de solidariedade. A Fundação Hemopa é sempre de portas abertas para receber toda e qualquer parceria que venha trazer como objetivo o estímulo do voluntariado ao gesto da doação. O Grupo do Terço dos Homens, nesse momento, é muito bem-vindo a essa campanha programada por eles, porque é uma campanha que vai, acima de tudo, contribuir enormemente para que nós possamos ter estoque técnico de sangue para atender a demanda do carnaval. Carnaval para a instituição é um período difícil, porque nós temos uma redução de até 40% no número de doadores e é um período que a gente precisa atender com sangue para os balneários, para os municípios, porque a população se desloca da cidade, vai para os interiores e aí a gente precisa dar essa tranquilidade na hora de precisar de uma transfusão de sangue. A campanha do Terço dos Homens, com certeza, é formada pelos homens, mas também pelas suas famílias. Nós estamos, nessa programação, solicitando que toda a comunidade, que faz, na realidade, todos que fazem parte desse grupo, que possam ficar adesos a essa campanha. Lembrando que ela dará início no dia 31 e se estenderá até o dia 7. Então, você tem a semana toda para ter esse gesto voluntário e ir até o hemópata. Nós não temos condições de receber todos só no dia do lançamento, que será no dia 31. Então, nós abrimos um código e qualquer pessoa pode chegar na fundação, se identificar que foi doar pelo Terço dos Homens, que automaticamente vai ficar registrado e a pessoa vai poder dar a sua parcela de contribuição. Para quem nunca fez uma doação de sangue, esse é o momento. É o momento de você contribuir com a vida. Basta você ter a idade de 16 a 69 anos. Quem for de menor, precisa levar os pais para assinar a autorização. Peso a partir de 50 quilos. Deve estar bem de saúde. E ir até a fundação levando o seu documento de identidade. Então, como você falou, a fundação não tem como receber todos os doadores voluntários que fazem parte do grupo do Terço dos Homens no mesmo dia. Mas eles podem ir lá, vão registrar um código e vai ser feito um agendamento, é isso? Exatamente. Existe um código que é o 1660. Então, basta você chegar lá e referir esse código que vai ter a mesma importância. E assim, a campanha vai decorrer na semana, que vai oportunizar para quem trabalha no horário da manhã, poder doar à tarde. E quem também não tem essa disponibilidade à tarde, nós vamos estar funcionando pelo horário da manhã. Então, essa é uma alternativa para que não se feche realmente só no sábado, não. Você pode doar no decorrer da semana e a gente pede para que as pessoas façam isso. Toda pessoa que faz a doação de sangue, ela recebe, está por ano, um atestado da sua doação. Então, isso pode contribuir também para aquelas pessoas que vão doar sangue pela primeira vez. Então, a gente lembra também, aqueles que não fazem parte também do grupo de oração do Terço dos Homens, que esse período pré-carnaval é um período em que a fundação precisa da contribuição, da colaboração dos doadores. Queria que você reforçasse o local, os postos de coleta também, que existem outros postos, onde é que as pessoas devem ir, nos horários para fazer a sua doação. Esse período, historicamente, nós contamos com o nosso inverno amazônico, que contribui bastante para essa redução do número de doadores. A população, de uma maneira geral, ainda está voltando de períodos de férias. Então, esses fatores, definitivamente, eles contribuem para uma redução. E o EMOP, estrategicamente, no mês de dezembro, inclusive, inaugurou a sua unidade de coleta no Porto Metrópole, na Estação Castanheira. Então, as pessoas também podem se dirigir para lá, de segunda a sexta, no horário de 7h30 às 18h, aos sábados, no horário de 7h30 às 17h. Então, ir também fazer a doação de sangue, principalmente na sede, que fica na CZ Delo Corrêa, 2109. Então, basta você aí fazer uma corrente de solidariedade. É sempre importante lembrar que a cada gesto desse da doação de sangue, que pode parecer um gesto simples, ele é um gesto que tem uma repercussão enorme na vida de um paciente. Então, a cada vez que você se destinar a fazer uma doação de sangue, tenha certeza que você pode contribuir para salvar a vida de algum paciente. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. A cidade de Paragominas completa hoje 50 anos de fundação. Também conhecida como Município Verde, ela está localizada na região nordeste do Pará e sua história está ligada à construção da rodovia Belém-Brasília. Ela nasceu com o desmembramento das cidades de São Domingos do Capim, Viseu e Ourem. O mineiro Célio Rezende Miranda é considerado o fundador do município. A cidade nasceu numa área entre os rios Gurupi e Capim. Os nossos parabéns a toda a população de Paragominas. A partir de hoje, o sistema penitenciário do estado do Pará começa a receber denúncias de foragidos pelo WhatsApp. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. O WhatsApp é um aplicativo que tem ganhado cada vez mais utilidade. Agora, ele é auxiliado no trabalho da SUZIP. Para falar sobre essa novidade, está aqui ao meu lado o Mauro Matos, ele que é diretor de assessoria de segurança institucional da SUZIP. Muito obrigada por conversar conosco. Diretor, primeiro, qual é a utilidade do WhatsApp agora para a SUZIP? Bem, hoje a SUZIP está lançando, em caráter experimental, o WhatsApp, o qual é importante frisar o número, o 988141218, onde, por meio desse numeral, a sociedade poderá estar realizando denúncias de possíveis foragidos do sistema penitenciário, assim como qualquer outra informação no âmbito geral da SUZIP, para que nós possamos, no caso dos foragidos, iniciar as dirigências, junto ao nosso banco de dados e, com o apoio da Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polinter, realizar a busca e a recaptura. E, nas unidades prisionais, nós anteciparmos as eventuais crises que possam vir a ocorrer. No caso do anonimato, como é que fica? Bem, o anonimato, assim, da mesma forma que hoje já existe uma outra ferramenta do Estado, que é o 181, que é o Disque Denúncia, O anonimato, ele é garantido, as pessoas podem ficar tranquilas, que, com relação à identificação, isso aí será preservado em sigilo. Ele vai funcionar como o 181, mas com vantagem de enviar fotos, áudios, mensagens de texto, vídeo? Isso, com certeza. Na verdade, são ferramentas que se complementam. O 181 é uma ferramenta de sua importância, assim como essa nova ferramenta, por meio do aplicativo WhatsApp também, com a facilidade de estar encaminhando, não só mensagem de texto, como também áudios, vídeos e imagens de possíveis foragidos do sistema carcerário para isso. É importante ressaltar que a população, de fato, utilize essa ferramenta da forma correta, a fim de repassar as informações corretas para a gente, informações verdadeiras, verídicas, para que nós possamos, em cima dessa informação, dirigenciar e conseguir a recaptura, que é o nosso objetivo. Muito obrigada, diretor, por suas informações. Só lembrando que o número é o 98814 1218, basta salvar no celular, então contribuir com o trabalho da SUZIP. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje é sexta-feira e vamos acompanhar agora as dicas culturais para esse final de semana na nossa Agenda Cultural. Acontece neste sábado, 24 de janeiro, às 11 horas da manhã, no Sesc Boulevard, a contação de histórias Vamos Brincar com Palavras. O evento envolve histórias do presente entrelaçadas com poemas de vários autores conhecidos, como Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, entre outros. O espetáculo é para todas as idades. Para quem gosta de dança, nos dias 23 e 24 de janeiro, às 18 horas, o Sesc Boulevard apresenta ao público o espetáculo Las Quatras Esquinas, um show de dança flamenca que mistura poesias, movimentos e músicas, se fundindo à nova montagem do espetáculo, possibilitando ao público uma experiência singular. A entrada é gratuita. Neste domingo, o Teatrinho do Mangal das Garças traz para o público infantil a peça Uma História com Mil Macacos, encenada por Esther Sá. A programação é voltada para a educação e preservação da natureza. O evento será às 10h30 da manhã, no entorno do Memorial Amazônico da Navegação. A entrada é gratuita. O bate-papo desta sexta-feira é com a cantora Jéssica Jesse, uma paraense dona de uma voz apaixonante e que nesta semana realizou um show especial para os amantes da música popular brasileira. Ela conversou com Caroline Guimarães. Vamos acompanhar. O nosso bate-papo desta sexta-feira é daqui do Teatro Gasômetro, onde ontem aconteceu um show inesquecível em homenagem à Zizi Posse. Quem fez essa homenagem foi Jéssica. A Jéssica está aqui ao meu lado. Ela é que preparou, você na verdade preparou esse grande espetáculo com muito carinho, né? Porque você é fã de música popular brasileira. Muito, muito fã. E tudo foi preparado com muito carinho mesmo. Cada detalhe, cada música foi escolhida com muito cuidado para que o público realmente se identifique com o show, né? Para quem é fã de Zizi Posse, se identifique e cante junto com a gente nesse show. Agora, Jéssica, você tem cerca de 15 anos de carreira. Sempre bate esse nervoso na hora de organizar um show, de montar, de preparar esse presente para o público? Sempre. 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 Se não bater esse nervosismo, esse friozinho na barriga, não é com amor. Você diz não é tarde, hoje não dá pra se ver. Não faz assim, não. Agora, Jéssica, hoje a sua vida é a música. Seu trabalho é a música, sua rotina é a música. Como foi que isso tudo começou? Nossa, isso tudo começou desde os meus 17 anos de idade. Quando eu descobri que eu sabia cantar, né? Eu sempre tive vontade de cantar e aí os meus amigos na escola ficavam falando, canta, não sei o quê. E participei de um programa de calouro, de colégio contra colégio. Eu era do Souza Franco. E aí eu comecei a cantar. Um músico me convidou e disse, não, eu acho que eu era, na verdade, ele escreveu num papel e perguntou, quem gostaria de participar do show de calouros? E aí eu fui lá de enxerida e disse que sim, que eu queria participar. Eu acho que fui até a única que disse isso lá na escola, porque eu não vi mais ninguém cantando. Aí comecei, desde lá comecei a cantar, fui pra igreja, entrei na igreja, comecei a fazer barzinhos, comecei a fazer uns eventos, aniversário e tudo. E aí desde lá não parei. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, tem planos ainda pra mais shows durante esse primeiro semestre do ano? Na internet, como é que as pessoas podem te encontrar e te conhecer um pouco mais? Bem, eu tenho umas músicas autorais, quem quiser conhecer meu trabalho. Eu tenho vídeos na internet com músicas autorais. e só procurar a Jéssica Jéssica, que vai aparecer lá uns vídeos. E a minha proposta pra esse ano é gravar meu CD autoral também, que tô louca pra ver e pronto. e continuar com o meu trabalho, né, fazendo os meus eventos e cantando por aí pelos bares e tudo. E o meu foco esse ano realmente é meu trabalho autoral. A gente deseja boa sorte, espero que você convide a gente pra gente fazer mais uma matéria sobre esse trabalho autoral. Obrigada, eu que agradeço. Muito legal o bate-papo aqui, gente. Beijo pra todo mundo aí, fique com Deus. É isso mesmo. E se você gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar a nossa página que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Sabe, tentei fazer uma canção Que me falasse sobre ciúme Enfim, passei...